Os dois primeiros jogos da temporada jogou mal, foi travado pela torcida em alguns momentos. Esse terceiro jogo você foi bem e marcou um gol. É hora de emendar, de ver na temporada? Não, eu não acho, na sua pergunta, que os dois jogos foram mal. No primeiro jogo a gente estava perdendo, e quando o gol, Deus está no momento onde o cara fez o gol. Então, como eu, palhei na jogada, então por isso veio as vaias. Mas fiquei tranquilo, continuei normal na partida, e onde conseguimos empatar. No segundo jogo, o meu modo de ver, não foi ninguém bem, perde, perde um todo, quando ganha é todo mundo. O Salgueiro, praticamente, vamos dizer, atropelou a gente. Então, nesse jogo, a tua equipe saímos, saímos perdendo e conseguimos empatar e virar o jogo. Então, eu creio que agora pra frente, vida nova, começar, tiramos um peso também, né? A gente se arrependo de buscar o resultado. E da forma que foi, então, eu tenho certeza que daí, agora pra frente, são jogos melhores. Ontem, o Zé soltou os alas depois que tomou o segundo gol, deixando o Memo mais recuado. Esse esquema facilitou pra vocês? Vocês se sentiram mais à vontade jogando dessa forma? Na verdade, a gente já estava já liberado pra apoiar. Tomamos gols muito rápido, né? A gente não esperava, entramos meio disperso, tomamos gols muito rápido e acabou dando impacto. Mas a gente já estava liberado no começo do jogo pra atacar. Como os gols saíram muito rápido, isso acabou complicando. Mas graças a Deus, a equipe foi feliz, competiu, pra buscar o empate e a virada. Então, todos somos parabéns. E a boa atuação ontem traz um certo alento, né? O Jack tem a disputa com o Maisena. E creio que você deve pensar que o negócio não dá chances a ele, né? Com certeza. Esse gol veio pra dar um alívio também, tá? Precisando desse gol pra dar um alívio, pra ter mais tranquilidade. Vim trabalhando bastante, até após os treinos, fazendo algo a mais, pra que não possa dar brecha. Então, essa vitória é importante, é importante pra mim, pra mim, no elenco, é importante pro grupo. Então, a gente espera dar sequência nesse momento. Temos um jogo difícil já na quarta-feira. Pelo jeito, não vai parar de chover, é um campo pesado. Mas, dentro de dentro da nossa torcida, em casa, nós temos que vencer. Maisena, você fazia tempo no marcar um gol? Marroix, Marroix. Desculpa. Falar maisena. Fazia tempo que você não marcava gol? E, se realmente fazia tempo, qual foi a sensação de voltar a marcar? Aqui no Santa, né? Na ponte, tinha marcado no Paulista. Bom, cara. Bom. Tirei um peso grande que tava. Não via a hora de poder marcar, de poder tirar esse peso de não fazer gol. Tinha tido algumas oportunidades, mas não tinha concluído bem. Fui feliz nesse jogo. Um jogo tão importante da forma que foi o jogo, perdendo 2x0. Então, fico feliz e espero que possa sair mais. Arroz, essas constantes viagens que vocês fazem, você acha que acaba atrapalhando, de uma certa forma, o rendimento de pessoas? Não, porque a gente tem um tempo pra recuperar, né? Porque as viagens que são desgraçantes são. As viagens complicadas, longe, mas nós temos um tempo pra recuperar, pra que seja, possa ficar 100% no jogo. Então, a gente fica tranquilo sobre isso. A sequência de jogos que atrapalha um pouco, porque é o jogo em cima do outro. Então, isso pode estar bem ocasionado, lesões, alguma coisa. Não tem tempo de trabalhar, quase. Mas o resto é tranquilo, a gente tem tempo pra recuperar. Então, a gente entra pra dentro de campo sempre bem. Se eu não estou enganado, o gol foi de perna esquerda. O que é isso? Você é lateral direito. Lembra de ter feito muitos gols de esquerda? Pai, eu vou te falar. Na minha carreira, eu acho que eu tenho 16, 17 gols e 13 ou 12 gols são de perna esquerda. Então, tem uma facilidade pra chutar. E sempre que aparece ali, a gente procura cumprir. E aí E aí Obrigado.